Música Uma sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa vai homenagear Pinhalzinho, Saudades e Modelo pela passagem dos 60 anos de emancipação político-administrativa dos municípios localizados no Oeste Catarinense. Proposta pelo deputado Marcos Vieira, a sessão vai homenagear as famílias que colonizaram cada uma das cidades. Além disso, também serão lembrados os prefeitos, vice-prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores. A solenidade será realizada no dia 13 de dezembro no Centro de Eventos Parque do Itaipu Rural Show a partir das 19h no município de Pinhalzinho.